E começamos! Tem bola vindo aqui? Não, tá em cima. Meio. Tchau, tchau. Será que é só levar um dano? Oxi, é só levar um dano. Adoro os bosses assim que deixam a gente passar. Não é igual aquele primeiro lá que tem que ficar trazendo skill do... Sei lá da onde, pra dar parra e pular por cima. Eita, não. No modo pacifista, tu tem duas opções. Pegar mais vida e tomar dano pra passar. Ou bomba de fumaça e ter sorte. Ser frio, calculista, pra passar das coisas. De toda forma, tu tá muito bem. Obrigado, Matheus. Eu não acho que a bomba de fumaça consiga passar esses bichos grandes. Tipo o cachorro quente ali. E aquela máquina... Que atirava pato. Sei lá, eles parecem muito grandes pra... Pra passar assim. Tchau, tchau. 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 Tchau.